Nós vamos numa pizzaria, que nós fomos uma única vez há muito tempo. Oiê! Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Meu nome é Verônica Servilha e aqui no canal eu compartilho com vocês o nosso dia a dia. Dia a dia da nossa família, rotina, dicas, maternidade. Te convido a vir, se inscrever e fazer parte da nossa família. Hoje é sábado, dia 13 de maio e já tá de noite. Hoje, pela manhã, eu tive um evento no colégio do Dia das Mães, né? E aí o Noah foi também, o Renan levou ele. Ele foi tão bonitinho, gente. Porque, assim, ele não estranha os locais, sabe? Ele super interage com as crianças da idade dele, maiores que ele. Aí uma graça. E daí, à tarde, nós ficamos aqui pelo apartamento mesmo, pelo condomínio, só de bobeira. E agora à noite, como amanhã é Dia das Mães e amanhã nós vamos almoçar com a minha mãe, então agora o Renan me convidou pra fazer um jantarzinho, assim, de família, sabe? E nós vamos numa pizzaria, que nós fomos uma única vez há muito tempo, em 2019. E era muito boa. E daí nós vamos lá, e eu vou registrar aqui pra vocês. Bora lá? Chegamos aqui, na rua Havaianandava. É uma rua linda aqui de São Paulo, olha. E ela lembra muito as vielas da Itália. Itália, Veneza. É uma rua linda aqui de São Paulo, olha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não amando. A bexiga dele soltou. Ainda bem que tem um cordãozão ali, ó. Ah, seu serelepe. Olha, a graça dele agora vai ser soltar as bexigas. A bexiga, né? Fala papai Pensa, menos mal que ele está correndo Olha no ar Olha o jeans Se quiser comprar deles, pode comprar, eu coloco depois um barro nele Legal, né? Os cachorrinhos dele, né? Porque agora está assim A gente só pode sair e levar os cachorrinhos E daí ele fala que esse é o Chase e esse é o Uau Uau Ele reconhece que nós somos mesmos, né? Olha esse lindo lindo O que vai acontecer com essa bexiga? Você vai colocar no chão? E agora? 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E a previsão é que para mais duas semanas Não ter pizza Então fica aí o alerta para vocês Nós fomos na intenção de pedir pizza, né? Mas acabamos ficando e pedimos uma massa E aí o que eu e o Renan sempre fazemos quando são pratos individuais Eu peço um prato, ele pede outro E aí cada um pega um pouquinho do prato do outro, sabe? Que aí a gente já prova dois sabores do cardápio de uma única vez Então ele pediu uma conchilha de quatro queijos Foi, nossa, sensacional Eu pedi um pene com molho vermelho, né? Acho que era pomodoro com calabresa Mas é calabresa artesanal, né gente? É outra coisa E eu pedi para acrescentar azeitonas pretas Porque o Noah ama azeitonas Então eu dava aí um pouquinho de azeitona do meu prato para ele Uma coisa que eu achei muito legal Eu não sei se é desde sempre Porque quando nós fomos da outra vez A gente ainda não tinha criança, né? É que tem um prato Kids que é gratuito Então até criança com oito anos de idade Então tem um cardápiozinho com algumas opções Espaguete ao sugo, espaguete bolognesa Algumas opções, assim Acho que deve ter, sei lá, umas seis, sete opções E é um menu Kids E daí eles não cobram nada Eu achei muito legal Pelo menos para o Noah veio bastante comida Daí eu pedi para trazer para casa Óbvio, né? Já estava pago Já tinha sobrado Eles iam jogar fora Pelo menos aqui em casa A gente consome em outro momento E em relação ao valor Os pratos lá Eles são cobrados individualmente Mas lá é uma Um restaurante típico italiano, né? E assim Eu não sei se vocês sabem Mas a fama dos italianos é de comer bem E assim, os pratos fazem jus a essa fama Porque um prato é muito bem servido Eu fui com fome Aliás, a dica é Vá com fome Não vai quando você estiver Ah, mais ou menos Porque aí não compensa Vai quando você estiver com fome Porque os pratos são muito bem servidos Eu estava com fome O Renan estava com fome Ele comeu tudo O meu eu não consegui comer tudo Mas daí, obviamente, também a gente pede para a viagem, né? Mas dependendo também Se você não estiver com tanta fome Se você não estiver com tanta fome Vale a pena até tentar um prato Aí vocês dividem E aí você vai sentir Se precisa realmente complementar Eu estava louca para provar lá Uma sobremesa Que são de três mousses de chocolate Então chocolate meio amargo Ao leite e branco Mas assim, gente Não coube Não coube É muita comida Muita mesmo Então, apesar dos pratos serem individuais Vem muita comida E que mais que eu gostei? Ah, música ao vivo Eu achei A música é maravilhosa É outro É com órgão Tinha lá um Acho que é violoncelo Ai, não vou saber os nomes dos instrumentos Músicas lindas Mas eles cobram, né? Vinte e três e alguma coisa Por pessoa De cover artístico E aí eu Ok, né? Quando a gente entra A gente já é informado disso Então acho que O combinado não sai cara, né? Você está ciente Daquilo que vai ser cobrado Ahm Que mais? Os sucos Está aí na faixa dos quinze reais O copo Os pratos Vários variam aí De cento e vinte Até, sei lá Duzentos e alguma coisa Aí eles têm muitas opções de vinhos Muitas opções de bebidas Na verdade o cardápio deles É muito grande Muito grande E daí a gente fica até confuso Na hora de pedir Porque é muita opção Aí a gente meio que se confunde Tinha bexiga Para as crianças O que eu achei Fantástico Como não tem espaço Kids, né? Então o Noah se interteu Bastante com o celular Né? Não me julguem Por favor Com a bexiga Que eles deram Porque é uma bexiga Que é cheia com gazélio Então Eles se distraem Não sei se é Para todos os dias Mas hoje Tinha Várias bexigas Para todas as crianças E eu levei também Um brinquedinho Montessoriano Que o Noah vai ali Colocando as pecinhas Que vocês viram É algo que Interte bastante Ele por um longo tempo Então Acho que vale a pena A gente se preparar Os cachorrinhos dele, né? Que ele não anda mais sem E foi bem tranquilo Eu tava um pouquinho apreensiva Pelo fato de saber, né? Que ela não tem Espaço Kids E como que seria O comportamento do Noah Se ele ficaria muito entediado Mas foi bem tranquilo Porque nós conseguimos Distraí-lo bastante Com essas opções E é isso Indico Gosto Pretendo voltar Sempre que Houver a possibilidade Espero que vocês Tenham gostado De nos acompanharem Mais um vídeo Aqui no canal Por favor Não esquece De deixar seu like Ele é muito importante Pra gente Super beijo Fiquem com Deus E até um próximo vídeo Tchau 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 Tchau